Olá gente linda, tudo bom? Hoje eu vou mostrar o mundo rosa aqui na Key Cerâmica Então vem comigo! Olha aí gente, panela de fundi R$ 35,90 É enorme essa panela! Tudo aqui que eu vou mostrar pra vocês hoje é focado na cor rosa Porque eu sei que tem muitas amigas que gostam dessa cor Tigela R$ 18,90 e R$ 17,90 a R$ 100,00 No caso, esse aqui gente É um aparelho de fundi lindo Também em formato de coração R$ 46,90 Outro item também muito fofurento É essa frigideira lisa R$ 16,50 Cada uma gente, muito em conta esse valor Por aqui também tem aquela caçarola grande R$ 27,90 de 320ml A decorada é um pouquinho mais cara Aqui também outra caçarola gourmet R$ 20,90 a cor lisa Porta-ovo quente liso Olha só gente, R$ 8,90 Aquela travessa em formato de picolé Toda decorada por R$ 15,00 de 230ml Outro item bem bacana que você vai encontrar aqui na loja Kiceramica É essa taça de sorvete, tá? Pra você colocar 3 bolas de sorvete E essa outra taça de sorvete por R$ 17,30 Lindíssima! Bolte de todos os tamanhos Esse aqui é o tamanho menor, tá? Que é uma tigela na verdade R$ 17,90 E sempre gente, observem que eu estou mostrando a cor lisa e a decorada A decorada, ela vai ser um pouquinho só mais cara do que a cor lisa Aqui ó, R$ 24,90 Essa outra tigela de R$ 15,90 decorada, tá? Tamanho pequeno Esse aparelho de fundir, essa panelinha aqui, gente Ela é maior do que a anterior R$ 69,90 A frigideira que eu já mostrei pra vocês R$ 16,50 Ramequins de todos os tamanhos R$ 4,00 Esse aqui é o tamanho pequeno E aqui o tamanho médio R$ 7,00 Tá? Muito bonito e muito útil também Não vai ao forno Porque é cerâmica Esse outro ramequim é tamanho grande Então se você quiser as três cores, tem O grande tá custando R$ 15,00 O porta-pater R$ 6,90 E olha que interessante, gente Em formato de gota Essa petisqueira R$ 9,90 Outra coisa interessante A petisqueira quadrada R$ 11,90 Lembrando a vocês hoje Que eu estou focando somente no mundo rosa Aqui na Key Cerâmica Mostrando a cor rosa pra vocês A tábua de frios quadrada R$ 20,90 Olha que coisa mais linda Pra você decorar mesa de petisco Em formato redondo também Circular Você pode encontrar tudo isso aí Na loja da Key Cerâmica Em pedreira R$ 20,90 Outro item É essa petisqueira Aqui com três divisórias Toda na cor rosa Lindíssima R$ 29,90 Ela é redonda Com essas três divisórias Essa outra já tem o que, gente? O lugar pra você colocar Ali no meio Um petisco Outro item interessante Essa travessa Com alça Olha que linda Essa travessa Toda na cor rosa R$ 15,90 A cor lisa Essa daqui também Gente Oval Pra você também Servir Petisco R$ 15,90 É a petisqueira básica R$ 15,90 Essa daqui é um pouquinho menor E a bachela pequena lisa R$ 29,90 Tem vários tamanhos diferentes Essa aqui é um pouco maior Custando aí R$ 35,90 R$ 41,90 Tamanhos pequenos Medios e grandes E essa travessa linda Que tem esse detalhe Com esse lacinho E também toda Trabalhada nas bordas Muito linda, né, gente? Aqui você encontra também Olha aí Porta sabonete líquido R$ 29,90 E tem todos os formatos, tá? Fica aí ao seu gosto Na cor decorada E na cor lisa A diferença são esses poais Aqui, gente O grato porta-anel R$ 16,90 Ai, que lindo, gente Isso aqui é um difusor, tá? Aqui a moringa Pra você que gosta Mais bojudinha R$ 32,70 R$ 35,50 Decorada Aquele saleiro lindo Que não pode faltar Com o diferencial Dessa tampa, tá? Em MDF Custando aí R$ 35,90 Tem outro tipo de saleiro Olha que interessante Pra você também que gosta de Para você também que gosta de bandejas Quadradas R$ 22,80 Retangulares Rocamboleiras Tem todos os tamanhos e formatos, tá? R$ 28,80 O saleiro e o pimenteiro Também, gente Super fofo R$ 9,90 O decorado Tá? E o liso R$ 8,90 Outra coisa Bem interessante, gente É esse porta-alho Pra você deixar Ele Enfeitando a sua cozinha E ainda sendo útil Colocando alho Dentro Muito bonito Olha só A variedade De tudo que tem aqui Na loja, gente Focando sempre no rosa Porque hoje Eu quero mostrar pra vocês Essas coisas lindas Que tem na cerâmica Em cor rosa R$ 28,90 Azeite e vinagre Aqui, gente Saleiro, pimenteiro Azeite e vinagre O conjuntinho completo Decorado E também o liso Pra você que gosta R$ 56,90 O galeteiro liso R$ 48,90 E por aqui, gente Essa meleira lindíssima R$ 27,90 Olha o detalhe Dessa abelha Onde você vai colocar o mel Aqui o açucareiro Todo na cor rosa R$ 18,90 E a parte Vende a colher, gente Olha só Aquele prato Em formato De pizza Em pedaço de pizza R$ 16,90 Aqui, gente Essa mini leiteira Muito linda, né, gente R$ 12,90 Pra você que gosta De cachorro quente E quer servir Aqui nessa travessa Lindíssima Custando aí R$ 15,00 Por aqui, gente Essa colher, tá Descanso de talher Pra você que curte Em decorado E liso R$ 12,90 R$ 15,90 Decorado Aqui o porta Guardanapo Decorado E também, gente Aquela xícara Três em um Aqui também Você vai encontrar A queijeira Decorada Por R$ 17,90 Olha aquele Consume Lindíssimo Também R$ 30,90 E tem vários modelos Diferente R$ 30,90 Fica tudo Ao seu gosto A sua necessidade Esse aqui Em formato De xícara Jumbo R$ 30,90 A panelinha Mini Olha que fofurice Gente R$ 4,50 Agora cheguei Aqui nos pratos Com pires E também Xícara Vamos ver Esse porta Cupcake Que coisa linda Gente Olha aí Xícaras R$ 10,90 R$ 11,90 O copo bujudo R$ 10,90 Xícara Na verdade É uma caneca R$ 12,90 Aqui, gente Isso aqui é uma novidade Na loja Tá? Pra você que curte Aquele Equador de café É isso mesmo Lindo, né? Ele tá custando R$ 30,00 Cada um Na cor lisa Aqui as canecas Tá? Você escolhe aí Tem vários preços Também tem aquela Leiteira Lindíssima Ela é bem Pequenininha Decorada Na cor lisa Decorada R$ 15,90 Quadradíssima E R$ 14,90 Cor lisa Mas tem aquele Bule pequeno Que você encontra Agora, gente Essa xícara de chá Por R$ 16,90 Com o pires Essa outra É R$ 14,90 Olha aí A travessa Em formato de peixe Tá custando R$ 27,90 A segunda opção Aquele prato Em formato de concha R$ 31,00 Tá? Ele é bem grande Esse aqui já é R$ 11,90 Tem mais profundidade E o porta-vela R$ 8,90 A leiteira Também Toda decorada R$ 21,90 Por aqui O bule R$ 30,90 Muito lindo Esse bule Esse outro tipo De bule Também Com formato diferente R$ 30,90 Cabe até 800ml O decorado R$ 32,90 Esse outro Bully Também é bem Grande Olha R$ 35,90 A mantegueira Olha que linda Essa mantegueira Gente R$ 24,90 E R$ 25,90 Decorada O mesmo valor Gente É a mantegueira Retangular Essa daqui Também é alta R$ 24,90 E essa fofurice Aqui Olha Pires E com xícara Em formato de coração R$ 22,90 Olha que lindo R$ 30,90 Gente Tem o de chá E também E também o de café É a xícara Love Jumbo A xícara Coração liso R$ 22,90 Cada uma Tá gente Olha só R$ 25,90 Cada Aqui Xícara de café É de coração R$ 22,90 R$ 23,90 Essa outra É bem maior Em formato Também de coração A queijeira Com esse detalhe Lindíssimo R$ 36,90 Na cor rosa Linda Sem aquele detalhe Do queijo R$ 30,90 Cheguei na parte Dos pratos Em formato de coração R$ 15,90 Gente Olha só A tigela Grande Pra você Que sempre Pergunta Onde vende Aqui Cerâmica É um lugar Maravilhoso Pra você Estar adquirindo Esses tipos De louças Pra você Que ama Fofurices Principalmente Se a cor For rosa Eu tenho Outros vídeos Aqui no canal Dessa loja Com os produtos Todos eles Tá Em todas as cores Pra que você Também Possa comprar Em outras cores R$ 7,90 Esse porta chá Olha aqui Outro prato Mais lindo R$ 33,90 Na verdade É uma travessa Aqui também Gente Tem esse outro Tipo de travessa R$ 30,90 Na cor Rosa E ela é bem Grande Meus amores Eu quero muito Agradecer vocês Por estarem Aqui no canal Me segue No meu Instagram Lar da Michelle E Angelo Curte bastante Compartilha esse vídeo Ativa o sininho Pra não perder Nada no canal E compartilha Esse vídeo Com uma pessoa Que você gosta E que você sabe Que ela ama Novidades Muito obrigada Pela sua companhia E assista Aos outros vídeos De pedreira Fica com Deus E até o próximo vídeo Se Deus quiser Tchau 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 Tchau